Inscreva-se no canal e ative as notificações. Pra não estender muito, nação, tô trazendo pra vocês uma oportunidade de negócio incrível. Clique no link que está na descrição do vídeo e se informe melhor. Bom dia, maior e melhor nação desse mundo. É uma nação rubro-negra que é custódia flamenguista sem pá para a língua. Trazendo pra vocês as últimas informações do nosso amado e querido Mengão. Hoje, dia 7 de agosto de 2019. Já pedindo a você que não é inscrito no canal, que se inscreva no canal aqui nesse cantinho. Aqui mesmo você aciona o sininho das notificações para ser notificado todas as vezes que eu postar um vídeo. E desse lado aqui, você senta o dedo nesse like. Lembrando a vocês que quando o canal atingir a marca de 50 mil inscritos, farei o sorteio de um manto sagrado pra você que é inscrito no canal. E o manto sagrado 2019, hein? Valeu? Vamos nos inscrever aí, se inscreva aí, pra gente chegar nessa marca aí de 50 mil inscritos pra eu fazer esse sorteio aí. E com 100 mil inscritos farei o sorteio de dois mantos sagrados. Flamengo, que está por detalhes para definir a contratação de Mário Balotelli, aguarda só a definição de alguns detalhes para que Marcos Braz e Bruno Spineau viagem até a Itália para sacramentar o acordo. Flamengo também que vai aproveitar essa viagem à Itália dos dois dirigentes para definir também a contratação de Gabigol. É interesse da diretoria, pedido da torcida, que esse jogador tão identificado conosco seja contratado em definitivo. Em contrapartida, Flamengo também definindo a venda da jovem promessa Reinier. Flamengo está estudando propostas para poder sacramentar essa negociação, até para fazer alguns ajustes financeiros. Nada que preocupe, mas é uma venda que já estava previamente calculada, previamente definida, só aguardando a melhor proposta. E os dirigentes aproveitando para fazer tudo num pacote só nessa viagem à Europa. Enfim, aguardar aí. Não temos nada preciso porque essa negociação, por ter sido uma negociação rápida, vamos dizer assim, está em absoluto sigilo. Muitos estão me perguntando, e aí, tu não vai cravar não? Tu não vai cravar não? Não tem como cravar algo que eu não tenho a certeza da definição. Mas que está bem adiantado, bem encaminhado, está sim. Mesmo a imprensa anti-flamenguista estando agoniada, falando que é uma má contratação, que é uma péssima contratação. Eu espero que venha sim, que vai nos ajudar muito. É um jogador que vai trazer mais retorno financeiro ainda ao Flamengo. e também irá nos ajudar muito na conquista de títulos, pois é um jogador, apesar de 28 anos, já bem rodado, tem experiência na Europa. E vai agregar mais ainda, junto com Rafinha, Felipe Luiz, enfim, o jogador Everton Ribeiro, que veio lá de fora. Mas a principal questão, inclusive, foi até relatado por um jornalista ontem, após o treino do Flamengo, é o descontentamento de Jorge Jesus também com o Diego Alves. Além da torcida já estar impaciente, pedindo César no gol, o Jorge Jesus já se deu conta de que já passou da hora de dar oportunidade novamente a esse goleiro, que eu não entendo por que perdeu a titularidade, já que mantinha uma regularidade, estava muito bem, por sinal, quando foi sacado do time, para a volta de Diego Alves. Enfim, nada mais justo o retorno do César, que não tem nome, mas tem qualidade debaixo dos três paus, né? Dentro do gol. É um goleiro seguro, é um goleiro com boa saída, enfim, vai trazer mais segurança ao nosso sistema defensivo, até porque Diego Alves não anda bem. Essa é a verdade. Diego Alves não está bem, tecnicamente. Não sei psicologicamente, porque eu não sou psicólogo, mas alguma coisa de muito errado está acontecendo, porque a caída de produção desse goleiro, desse jogador, é muito notória, né? E está algo que já está se tornando prejudicial ao time. O time já não está tendo mais segurança no goleiro. Valeu, nação? O Flamengo vai se preparando para o jogo contra o Grêmio, né? Vai ser às 19h de sábado, aqui no Maracanã. Enfim, o Grêmio não deve vir com sua força máxima. O Flamengo vai com sua força máxima. E esperamos um bom jogo. Os três pontos, né? Que o Flamengo ainda está na briga sim, apesar dos críticos dizerem que não, mas o Flamengo está na briga sim, pelo campeonato brasileiro. O campeonato está apenas começando. A grande verdade é essa, né? Tem muita coisa para rolar ainda. E eu acredito nesse time, eu acredito nesse grupo. E é o time jogar com vontade. O time tem que jogar com raça. É muito fácil a gente estar botando a culpa no treinador, quando tem alguns jogadores, né? Principalmente do sistema defensivo, é que não está jogando com o mesmo empenho que tem que jogar. Não está jogando com a mesma dedicação e raça dos demais jogadores. Então é o Jorge Jesus escalar quem quer jogar, quem está melhor, e não botar o jogador por nome. Essa é a verdade. Valeu, nação. Qualquer novidade, eu posto lá na comunidade, se for uma noticiazinha rápida. Agora, se for algo, né, de maior relevância, trarei um vídeo aqui para vocês, que são muito especial para mim. Mais uma vez lembrando, com 50 mil inscritos, farei o sorteio do Manto Sagrado para você. Valeu, nação. Saudações, Brunegras. Um beijo no coração de vocês. E fui. Um beijo no coração de vocês. 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 Obrigado.